Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e hoje eu estou gravando um vídeo que faz sequência a um vídeo anterior que eu gravei aqui pro meu canal, que é um bate-papo na real de como é que foi o meu relato, de como é que eu fiz a minha viagem astral, o que aconteceu e que essa viagem astral que eu fiz, né, liga totalmente aos meus acontecimentos nos meses seguintes, que é como é que eu reencontrei a minha alma gêmea da minha vida passada que eu vi na minha viagem astral. Então hoje eu vou contar pra vocês, vou bater um papo na real pra vocês de como é que eu reencontrei a minha alma gêmea. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês que esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo extremamente específico e que não agrada algumas pessoas por causa de religião, né. Então pra você que não acredita, pra você que não gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vocês não são obrigados a assistir, mas você é obrigado a respeitar se você quer assistir, se você quer saber sobre esse tipo de conteúdo. Então eu peço pra você que não gosta, né, que se retire, que respeite quem acredita, que respeite quem gosta do assunto e é somente isso, gente, empatia com o próximo. Se você não acredita, não assista, não debata, viva o que você acredita, o que você gosta de acreditar. Então eu acredito muito que depois que a gente morre não é um fim. Então acredito que a gente segue, né, vivenciando, mas em outro plano. Então hoje eu vou contar pra vocês como é que eu encontrei a minha alma gêmea. Eu já gravei esse vídeo diversas vezes, mas ele acaba ficando muito grande, então eu vou fazer de uma fórmula que ele fique mais curto e que não fique tão pesado pra quem quer assistir, tá. Então em 2016, como eu já disse pra vocês no vídeo anterior, eu fiz uma viagem astral que me descobri, que eu me descobri em várias, de várias maneiras, de várias fórmulas e que mudou bastante coisas em mim. Após esses acontecimentos, eu vivenciei o reencontro da minha alma gêmea que eu vi na minha vida passada. Então eu consegui identificar ela e o meu mentor espiritual me confirmou tudo, tá. Me confirmou tudo. Em 2016, eu entrei em processo pra fazer a minha, tirar a minha habilitação, a minha carteira de motorista. Lembrando que eu não queria fazer a minha carteira de motorista, eu só tirei porque foi o meu avô que pagou, né, foi ele que pagou tudo pra mim, então eu tive que fui obrigado a fazer. Mas depois que eu fui identificar do porquê que eu estava fazendo a minha carteira de motorista, que tinha, né, um porquê, que era o meu reencontro com a minha alma gêmea, que eu precisava desse reencontro. Então, eu fiz tudo na marra, sabe, eu fiz a psicotécnica, depois eu parei um mês, eu não queria fazer, eu tinha medo, eu tinha uma, sabe, algo que eu não conseguia identificar. Se era eu que não queria ou se era o destino que estava fazendo isso pra mim ter o reencontro que eu tive. Então, hoje em dia, eu consigo identificar que foi o destino que fez com que eu atrasasse tanto pra fazer, porque eu precisava estar naquele exato momento, naquela exata hora, pra me reencontrar a pessoa que eu reencontrei. Porque se não fosse aquela oportunidade que eu tinha pra me reencontrar na minha alma gêmea dessa vida anterior que eu vi, eu não iria conseguir ver ela nunca na minha vida. Apesar da gente morar perto hoje. Perto que eu digo, na mesma cidade, tá? Então, eu não iria conseguir reencontrar essa pessoa tão cedo, se não fosse essa oportunidade. Então, os meus mentores, o destino, agiram, conspiraram pra que isso acontecesse nesse exato momento. Foi aí que, depois de um mês de eu enrolar da psicotécnica, eu decidi fazer as minhas aulas teóricas, né? Que é a segunda etapa pra você tirar a sua habilitação. A partir do momento que eu decidi ir, eu já tava sentindo uma sensação estranha, né? De algo que iria acontecer, sabe? Eu não sabia se era algo bom, se era algo ruim, eu não conseguia me identificar o que era. Eu fui, no primeiro dia, nada demais aconteceu, como se não fosse uma aula normal mesmo. E no segundo dia, que foi aí que eu consegui me reencontrar com a minha alma, gente. A minha alma conectou com a dele, no caso. Eu cheguei naquele dia cedo, entrei na sala e sentei na última cadeira, assim, de perto da porta, sabe? Tinha uma cadeira a mais e aí era a porta atrás de mim. Eu sentei lá na última cadeira, assim, né? De frente com o corredor, pras pessoas passarem. E começou a se chegar as pessoas e eu tava normal, gente. Todo mundo ali, que era a primeira vez que tava se conhecendo, né? Ninguém se conhecia. Eu sentei, todo mundo começou a chegar e a professora começou a chegar e ela começou a dar aula. Quando a professora começou a dar aula, gente, pra você ver como é que é o seu reencontro de alma. Você não precisa ver a pessoa, a sua alma sente, a sua alma te diz, a sua alma te diz que é a pessoa que você viveu na sua vida passada. É algo tão especial, tão diferente, que você sabe identificar que aquele sentimento é algo extraordinário pra você nessa vida atual. Quando eu senti, gente, não teve como, não teve como. Eu escutei a maçaneta abrindo, eu senti a porta abrir e eu senti que algo especial iria acontecer naquela, sabe? Naquela abertura de porta. Aqui em mim esquentou, ó. Isso aqui em mim tudo esquentou. Aqui começou a esquentar, aqui começou a arrepiar. Aqui a minha alma vibrou. Lembrando que eu sou uma pessoa que acredito na espiritualidade, mas eu não sigo nenhuma religião, tá? Futuramente quero sim seguir o kardercismo, né? Que é as leis segundo Kardec. Então isso aqui começou a esquentar quando a porta abriu. A porta abriu, esquentou, começou a arrepiar sim. Eu lembro, eu lembro de toda essa sensação. E eu lembro que eu senti, assim, a presença, né? Da alma da pessoa, sabe? Vibrou tanto também que quando ela entrou, ela entrou, né? Tinha outras cadeiras pra ela sentar. Ele entrou, né? Que é ele, no caso. Ele entrou e sentou na cadeira vazia ao meu lado. Eu não consegui olhar pra ele. E dentro de mim vinha... Por que que eu tô sentindo isso? O que que é que tá acontecendo? O que é que é isso, né? Eu não consegui identificar o que era aquele sentimento estranho que eu nunca vivenciei na minha vida. A minha alma tava vibrando, vibrando, vibrando. Era uma sensação de emoção e uma sensação de vergonha também, sabe? Sei lá o que que... Um misto de sensação. Ele sentou ao meu lado e eu não consegui olhar pra ele, gente. Não consegui olhar pra ele. Eu não consegui ver... Mas eu já sabia que tinha algo de especial naquela pessoa. Eu consegui identificar que aquele ali era um reencontro de alma. Porque eu consegui sentir um sentimento puro por uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E que eu não tinha conseguido olhar pra cara dela. Olhar pra ele. Eu não olhei pro rosto dele de primeiro impacto. Eu já senti uma sensação diferente, uma sensação boa de reencontro, de saudade. Um misto disso tudo. Então, nesse primeiro dia, eu não consegui olhar pra ele. Não consegui. Não consegui. E só foi nos próximos dias que eu consegui, de fato, olhar. E tiveram... Tiveram... Semelhança no rosto dele, que eu identifiquei da outra pessoa. Que é o sorriso. O sorriso extremamente diferente. O sorriso extremamente marcante. Que foi o que marcou da pessoa do passado, né? Da minha alma gêmea do passado. Que eu consegui identificar ele nessa vida atual. Então, depois que eu consegui ver, identificar, olhar pra ele. Que eu comecei a ficar muito mais, sabe? Emocionado. A minha alma vibrava. A minha alma pedia pra mim ter um contato. Um reencontro ainda mais, sabe? Ainda mais próximo dessa pessoa. Só que o meu corpo não conseguia, sabe? Eu não conseguia falar com ele. Eu não conseguia sequer olhar muito pra ele. Mas eu conseguia ver o sorriso dele. Porque tinha hora que os professores faziam gracinha. Ele sorria. E eu consegui saber que aquela pessoa era a minha alma gêmea. Mesmo sem conhecer. Lembrando que antes de eu reencontrar a minha alma gêmea. Eu era uma pessoa que eu tinha vários paradigmas. De como seria uma pessoa perfeita pra mim. Então, eu me apaixonava pela casca. Eu gostava de pessoa pela casca. E beleza chamava atenção. Então, hoje em dia, depois que eu encontrei a minha alma gêmea. Eu vi que nada disso importa. Que nada disso faz sentido. Porque o que importa mesmo é quando você gosta da pessoa por dentro. Quando você ama a alma da pessoa. Eu vi que é ainda mais lindo quando a alma ama a outra alma, sabe? É algo muito mais especial. Quando a sua alma se apaixona por outra alma. Ou quando a sua alma se reencontra com outra alma. Que foi o que aconteceu comigo, né? E depois os dias foram passando. Depois decidi... Eu consegui falar com ele, gente. Só no penúltimo dia. Foi no penúltimo dia que eu consegui falar com ele. E foi algo, sabe? Muito... Muito... Muito pouco. Porque eu sou uma pessoa tímida. Então, eu consegui falar com ele. Foi algo muito breve. Perguntei pra ele se ele conseguia identificar o que é que tava escrito no quadro. Ele me respondeu. E foi aí que eu tive mais certezas e mais certeza que era a minha alma gêmea. Depois disso, no último dia, eu... Era o dia da despedida, né? Provavelmente eu não iria mais vir. E a minha alma, gente, pedia um abraço. Pra minha alma gêmea. Pra alma gêmea. Pra alma da minha alma gêmea. Da minha vida passada. Pedia. Mas, infelizmente, o meu corpo não conseguiu pedir esse abraço de despedida. Eu consegui pedir o contato dele. E a gente, depois desse dia, a gente conseguiu manter contato. Né? Foi aí que eu descobri mais sobre ele. Eu descobri mais sobre a vida dele. Eu soube mais sobre ele, né? E foi aí que eu descobri quão especial essa pessoa é hoje em dia. Quão especial ele é pra outras pessoas nessa vida. E quão especial foi encontrar, reencontrar ele nessa vida atual. E eu fiquei muito feliz de descobrir mais sobre ele. Eu fiz várias outras descobertas também. Eu descobri que ele tinha um relacionamento. Que ele tem um relacionamento, né? Onde ele ama muito a pessoa com quem ele está hoje. E, no começo, a minha alma, ela não soube lidar muito com a situação. Porque eu não sei se era eu que não sabia lidar se eu estava apaixonado. Eu estava, gente, será que eu estou apaixonado? Mas não. É uma sensação diferente. Não é paixão. Isso não é paixão. Isso não é amor. Isso é, sabe? Amor de alma. Amor de gostar de alma, sabe? É um amor de alma. É diferente de um amor de pessoa. Quando a pessoa está apaixonada por outra carnal, sabe? Era diferente. Foi diferente. Foi aí que a minha alma começou a dizer pra mim que aquilo era diferente, entendeu? Então, eu comecei a respeitar a situação. E, hoje em dia, a gente tem um contato muito pouco, né? Mas eu jamais vou esquecer o quão especial ele foi na minha vida passada e o quão especial foi reencontrar ele nessa vida atual. Eu mudei extremamente. Eu senti vergonha dos meus relacionamentos passados, né? Onde eu me apaixonei pela casca. Eu senti vergonha de mim por ter sofrido por pessoas que não merecia o quão lindo e belo é você se apaixonar de verdade por uma pessoa. De verdade. Pela alma da pessoa. Hoje em dia, ele... Acho que já tem uns três anos ou uns quatro anos que ele tem um relacionamento fixo. Onde ele ama a pessoa com quem ele está. E eu fico muito, muito feliz, né? Por ele estar feliz. E eu acho que não é por causa, né? Não é por a gente ser alma gêmea. Deu ter identificado. Eu não sei se ele conseguiu se identificar. Essa sensação. Porque ele é uma pessoa que tem outra religião. Ele é evangélico. Ele não acredita no que a gente está comentando nesse vídeo. E eu respeito. Eu não falo sobre isso para ele. Não falei sobre isso. E provavelmente não vou falar só se ele descobrir esse vídeo, né? Então, eu respeito muito a vida, o livro Arbitro, que ele escolheu nessa vida. E a minha alma também respeitou. E a gente vai viver sendo, sabe? Sendo e sabendo dessa sensação que a gente teve. Que a gente trouxe da vida passada para essa vida hoje. E eu quero mandar um recado para ele. Luiz, que eu conheci na aula. Da teórica de tirar a primeira habilitação. Luiz, você é uma pessoa extremamente especial. Que me modificou. E que fez várias coisas especiais depois que eu te reencontrei. Eu só quero te dizer que você é uma pessoa extremamente especial para mim nessa vida. E em outras vidas passadas também. E que eu jamais vou esquecer o que aconteceu nessa vida. Como foi o nosso reencontro. O quão bom foi o nosso reencontro. E que eu te respeito muito. E que eu te desejo muito que você seja feliz nessa vida. Com o seu namorado. Com quem você escolher viver no futuro. Eu espero e te desejo que você seja feliz. E que a gente possa se encontrar, quem sabe, em uma próxima vida. Eu desejo que você seja feliz nessa vida. Com quem você escolher viver. Com quem você está hoje. Eu faço muitos bons votos que você seja feliz. Que você é uma pessoa extremamente especial. Uma pessoa extremamente valiosa. E que eu conheci. E que eu jamais quero perder essa conectividade que a gente teve naquele dia. Eu sei que não é possível da gente ter um contato ainda mais próximo. A gente, depois desse reencontro, a gente conseguiu almoçar junto. A gente conseguiu conversar mais. A gente conseguiu se conectar mais. E foi uma prova ainda mais do que a gente é sim uma alma gêmea. Eu te respeito. Te desejo felicidade. E que a gente possa se reencontrar em uma próxima vida. Um grande beijo. A minha alma te ama. E te pede, quem sabe em breve, um abraço de alma. Eu quero também falar para vocês que já tiveram esse reencontro de alma gêmea. Que me conte, né? Como é que foi? O que é que vocês sentiram? Para me poder contar o relato de vocês também. Que já tiveram esse reencontro de alma. Isso é um assunto extremamente específico. E que eu, como sou uma pessoa extremamente sensitiva. Eu sei identificar quando é de verdade e quando não é. Então, para você que quer ter a sua vivência de encontros de alma. A sua vivência de encontros de almas gêmeas. Aqui no meu canal. Que eu vou fazer como se fosse um quadro fixo, né? De bater no papo na real. Contando a vivência de você que está me assistindo. Eu quero que vocês me mandem um e-mail para fernandozaipe tv arroba outrolook.com, tá? Então, vocês me mandam lá um e-mail. Contando como é que foi o seu reencontro de alma gêmea. Que eu vou ter o prazer de contar aqui nos próximos vídeos de reencontros de alma. Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais. Vamos lá.